Você tá parecendo uma vaca! Amor! Amor! Amor o que? Uma roupa horrível dessa? Mas eu perguntei pra você... Você tá parecendo uma vaca! Ah, mas eu tô no jogo! Olha essa roupa aqui, ó! 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 Nossa! Que que tem roupa dela? Não tá parecendo uma vaca! Amor! Ela não tá parecendo uma vaca! Olha essa roupa horrível! 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 Se desse esse corpo tava igual a ela! Ah, outra cachorro também! Pelo amor de Deus! Eu sou o que? É a roupa dela! Cachorro é a sua também! É ela! É ela! Você tá pensando no quê? Eu falei dela! Ah, então você vai falar da sua mulher! Não tem mim! Tá pensando no quê? Tá bom! É porque eu falei dela! Idiota! Tá bom! Calhaço! Olha isso aqui! Não parecia uma vaca? Olha agora! Olha que horrível! 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 Tá parecendo uma vaca toda malhada! Cachorro! Tá, né? Não tá bonita! Que inveja! Que inveja! Você tá falando que tá bonito? Tá bonito? Mas olha a sua roupa também! Tá bem horrível! Você também não entende nada! O que tem minha roupa? Vale a comprar um vestido preto que eu pago! O que tem minha roupa? Não, amor! Não vou comprar! Vou ficar assim! Você não vai ficar assim que você tá horrível! O que tem minha roupa? Tá feia também! Tá igual a dela! Não é, mas tá feia! A roupa tá feia! A roupa é minha! Problema é meu! Então vai na loja e compra mais pra mim! Mas se você quiser igual a dela, eu não compro! Que é horrível! O que tem a roupa dela? Não tem nada demais a roupa dela! Você é louco? Não sou louco, moça! Ah, você não bate bem na cabeça! Moça, é que você me pegou no dia bom! Olha essa roupa! Parece que mataram um dálmata e fizeram um vestido! Parecendo uma cachorra! Mas eu acho tão bonitinho o dálmata! Você tá mindo por quê? Você é louco? Você é louco? Você não te conhece, moça! Olha a roupa que ela tá usando! Não tá bonita! Deixa ela o quê? Parece que mataram um cachorro e fizeram um vestido! Olha isso aqui! Parece uma roupa de sei lá! Deixa que eu leve embora! Tô nem aí, tá vacilando, caramba! Mano... Não tenho medo de você não, hein, mano! Calma, querido! Calma, caramba! Calma! Calma aí, velho! A princesa não tá, porque tá parecendo uma vaca! Ai, vai morrer, vai morrer! A roupa tá parecendo uma vaca! Parece uma dálmata! Parece uma dálmata! Parece uma dálmata! Parece uma dálmata! Mano, você me pegou no dia bom! Se não, eu quebrava você em três, velho! Tô te falando sério!